Boa tarde, amigas e amigas do Bloco Calçadão. Eu sou o Felipe Augusto Pérez. Hoje eu estou aqui com a presidenta licenciada da POSC, pré-candidata a deputada estadual para o Partido dos Trabalhadores, Bebel. Bebel, por favor, apresente para quem não te conhece ainda, comunicante, seu trabalho. Por favor, câmera sua. Muito obrigada, Felipe. Muito obrigada a todos que nos assistem através do próprio Calçadão. A todos de Ribeirão Preto, da categoria dos professores, enfim, a sociedade toda de Ribeirão, região, que vocês são bastante assistidos. Pelo menos eu vejo sempre no meu Face, está lá o Calçadão, o Bloco. Mas eu quero dizer o seguinte, eu tenho uma militância muito ativa na educação. No foco, os professores, e muitos vão perguntar, mas só vai lutar pelos professores? Não. Quando você luta pela educação de qualidade, nós estamos lutando por uma educação de qualidade para todos, filhos e filhas da classe trabalhadora. E, lamentavelmente, quer dizer, a gente vem numa militância de muitos anos e é importante que essa militância também aconteça em um outro espaço que não é só o sindicato. Nós tivemos representações do sindicato, da POSP, na Assembleia Legislativa, nós tivemos o professor Luzinho, a professora Beatriz Pardi, nós tivemos, por último, o professor Roberto Felício e ficamos duas legislaturas sem nenhuma representação. E para nós foi muito difícil. A POSP acabou virando aquela coisa de ter que ela mesma tanto fazer a luta na rua e também ir para a Assembleia Legislativa e fazer o corpo a corpo lá. Não há problema nenhum nisso. Mas eu acredito que se a gente tiver uma representação na Assembleia Legislativa, isso facilita muito tanto em termos de a gente poder avançar em projetos melhores para a educação pública de qualidade, como também envolver mais pessoas em defesa de uma causa. Porque a educação não é tão somente uma bandeira dos professores ou da juventude que precisa dela. Não. A educação é uma causa nesse momento a ser defendida. Por que eu falo que é uma causa a ser defendida? Uma causa a ser defendida porque todos os governos entram dizendo eu darei prioridade à educação. E quando saio, saio do jeito que esse último governo alto me saiu, deixando aí um déficit educacional, acho que um de pior, não poderia ficar pior com demissão de professores. Fechamento. Eu sei que aqui em Ribeirão Preto foram fechadas 13 salas de aulas. em Itajunú, mais um, 14, portanto. Isso faz a diferença. E no momento em que há um gargalo, numa etapa da educação, que é o ensino médio, de 85% de jovens que também por política desse desgoverno aí do alto, ele fechou noturno, fechou também eja noturno, fechou educação de jovens e adultos, o que acabou é que o jovem deixou a escola. Então nós temos que trabalhar nessa perspectiva de que a escola, sobretudo, hoje o olhar é para o ensino médio, tem que ser, porque ele está duramente atacado pelo golpe dado lá em Brasília e foi aprovada aquela lei do ensino médio, que vai representar a naturalização de uma escola para o pobre, outra escola para o rico, com apartheid educacional, é isso que vai acontecer, a partir dessa aprovação e mais essa base nacional como um curricular que teve esse dia D, que é o dia de denúncia, quiseram transformar num dia de debate. Mas um debate tão profundo como discutir currículo em quatro horas no período e quatro no outro, quer dizer, é não levar a sério, é fazer de conta que ia ter um debate em torno de currículo do ensino médio. Eu também quero lamentar o professor Sardinha, ele foi duramente criticado, a POSP também, e aqui falo como professora, eu tenho o direito de falar, embora esteja afastada, criticada pelo panfleto que eu produziu, eu quero dizer que eu reafirmo que o panfleto está correto. Eu acho que isso necessita ser dito e redito. Quem não está correto é quem está dizendo que essa reforma, essa base nacional como curricular, ela representa outra coisa que não a que nós recebemos. O que nós recebemos? Que vai ter um viés privatizante, vai mesmo, o que vai ser a distância. 40% daquilo que é o currículo, que compõe, aquilo que é ensinado para as crianças, para os jovens, quer dizer, 40% vai ser a distância, a outra parte vai ser flexível, ou seja, falta professor, vai ser de acordo com a demanda de professor, e diz que está trabalhando com área de conhecimento. Balela, não é nada disso. Isso aí é o desmonte do ensino médio, e é tornar terminalidade, em terminalidade, uma etapa que ela prevê a terminalidade da etapa, mas não da vida e estudo da juventude. Então, nós temos que repudiar. Nós temos que repudiar toda a forma de ataque que tem acontecido na escola pública do estado de São Paulo. Nós temos que repudiar que um ex-prefeito, do tipo que foi, por exemplo, o que está por vir, que está líder na pesquisa aqui no estado de São Paulo, para governo do estado de São Paulo, ele venha a ser governador de estado de São Paulo, e a gente tem que dizer como é que ele tratou os professores na Câmara de Vereadores, quando os mesmos foram protestar contra a reforma da Previdência, que previa, né, mais do que os 14% que estava se dizendo que ia cobrar, ia cobrar muito mais que isso dos professores, e ia desregulamentar Previdência ao invés de regulamentar. Esse é o papel, né, do João Dória, que está aí como proposta para o estado de São Paulo, e que nós temos que repudiar, nós temos que lutar para que esse projeto não vigore, né. Nós queremos um projeto democrático popular para o Brasil e para o estado de São Paulo, e para garantir que a estudantada, né, e a juventude tenha direito a um futuro, né, porque com essa BNCC, essa base nacional contemporânea, é você paralisar, né, e a grande maioria, porque a maioria, né, que está em escola pública, e a maioria nessa sociedade brasileira é pobre de baixa vida. Os ricos estão podendo pagar, né, a minoria paga, o que pode, paga, né, horrores. Eles não vão ter currículo mínimo, eles vão ter currículo máximo. Os filhos nossos, nossas filhas, nossos filhos, vão ter currículo mínimo. É um currículo para parar e dizer, você vai ser o esteticista, o eletricista, qualquer coisa bem, né, bem, bem mesmo, funcional, para manter a classe dominante. Nós queremos o seguinte, a gente não, eu não sou da tese que todo mundo tem que fazer, estudar para ser golposo. Não, todo mundo tem que estudar para ter uma autonomia intelectual, ou seja, estar preparado para enfrentar os desafios na vida. É para isso que a gente quer a juventude, por isso que a gente forma a juventude, não para ficar aí, né, vinculada ou submissa, não. Altiva e ativa. Em relação ao caso que aconteceu aqui no Perão Preto, a matéria realizada por essa emissora de televisão e ao ataque desferido contra o diretor estadual Fábio Sardinha, a postura da matéria flerta com o Escola Sem Partido. A POSP, você tem alguma informação? Ela pretende fazer alguma coisa em relação a essa matéria? Não, nós já agimos, né, nós já mandamos carta de repúdio à própria emissora e mais que isso também, claro, é que não está em vias de, não sei, não tem nada contra, está dizendo que, enfim, o advogado ameaçou, pode ameaçar à vontade, documento, liberdade de expressão, está em explícito na Constituição, que é ameaça, faz o que quiser, nós vamos defender o Fábio Sardinha, nós vamos defender qualquer um que seja impedido de expressar. E a briga não é com o Sardinha, a briga tem que ser com a POS, com o documento da POSP. Essa que é a questão. Ele é o nosso representante aqui. Mas a briga é conosco, então briga conosco, vamos lá. Briga com os 184 mil sócios, né, que estão contra essa base nacional como curricular. Agora, pega um, digo, para exemplo, não, aqui para nós não adianta dar exemplo, porque a gente não tem medo, a gente não se curva, a gente enfrenta, e estamos preparados para enfrentá-los. Só para terminar, vamos lembrar que essa base curricular, ela não foi discutida, ela não é democrática, o candidato a presidente, Geraldo Alves, ele já disse na Globo News recentemente que ele vai começar a privatizar o índice no público superior, a começar pela pós-graduação. Quando fala começar, é porque ele vai continuar depois em outras esferas. Mas mesmo com todo esse cenário, você tem conversado com vários professores ao longo do estado de São Paulo. É possível vencer o PSDB em São Paulo e modificar a educação pública, o ensino básico público de São Paulo, Geraldo Alves? Primeiro, só é possível modificar a educação pública no estado de São Paulo, vencendo, derrubando o PSDB e o candidato do PMDB, que é o SCAF. Não tem jeito. O SCAF tem um modelo que Brasília mostrou para o Brasil o que fez. E o PSDB está aqui, para todo mundo ver. Então, nós temos que derrotar. Eu acho que nós temos que escolher um projeto democrático popular que inclua, que trabalhe na perspectiva da qualidade da educação, que respeite a pauta que foi debatida e que é debatida e que respeite, sobretudo, o plano estadual de educação que foi debatido por 95 entidades estaduais, foi sancionado por esse governador que quer privatizar universidades, o senhor Geraldo Alckmin, mas ele não colocou em prática e também não estou vendo o movimento do atual governo colocar em prática. Essa é uma matéria que nós, qualquer um espaço que a gente venha a ter que talvez lá na Assembleia Legislativa no ano que vem deputados vão poder colocar em prática, é a implementação do plano estadual de educação. Essa sem dúvida nenhuma. porque se nós conseguimos colocarmos e implementar, nós vamos na contramão da privatização, da municipalização e trabalha com a ideia de que tem que ter um regime de colaboração em estado e município. Os dois têm que parar de brigar, têm que parar de competir. Não é que brigam, eles competem entre si e fica essa coisa de um que... Não existe melhor no município ou pior no estado. Eu acho que mora no município tanto o aluno que estuda no estado quanto o aluno que estuda no município. Tem que ir às esferas, sentarem e ir junto a juntarem os recursos, financiamento e colocar em prática uma educação pública de qualidade. Aí, para nós, tanto faz se a escola é municipal ou estadual, ela é pública. Ponto. Aí você estabeleceu um sistema estadual de educação. Agora, da forma como está, está fragmentado. município trata de creche, é do jeito. Primeiro ciclo de fundamental é outro. Pega, é do outro jeito. Fica tudo diferentão. E aí, acaba que, às vezes, sai de uma etapa e vai para outra etapa estadual, que não está acompanhando. Ou, o contrário, a criança... Não, isso tem que ser unificado. Conhecimento é uma coisa que não dá para ser tratada de forma dividida. Ela tem que ser conjunta. Então, por isso, eu acredito que é possível, sim. Acredito. Mas é possível, primeiro, derrotar o PSDB e não permitir que o PMDB venha vencer aqui no Estado de São Paulo. E aí, a gente faz o debate. Bebel, a gente está chegando ao final da entrevista. Se você tiver alguma coisa para dizer que você gostaria de falar que não foi perguntado, por favor, a câmera é sua. Olha, eu quero chamar a atenção para a população, para os alunos, para os estudantes, para a juventude, para todos. ninguém dá importância para deputado e está na hora de dar importância. Nós temos que fazer uma maioria parlamentar progressista na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e no Congresso Nacional. Não se esqueçam que quem derrubou uma presidenta legitimamente eleita e deu golpe foi o Congresso Nacional e sua maioria. Uma minoria perdeu. E a gente não pode ser um país de golpes. nós temos que ser um país que, de fato, o Estado Democrático de Direito valha. E nós estamos, nesse momento, num Estado seletivo de exceção. Eu tenho uma posição frente à prisão do presidente Lula que ele tinha o direito da presunção da inocência. Isso foi cassado. Ele não teve o direito de se defender. Então, nós temos que colocar isso como pauta. a democracia está em pauta no Brasil. Ela estando em pauta, nós temos que colocar os espaços que a Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, tem maioria parlamentar para poder reescrever e recolocar o conceito de democracia. gente, o papo no calçadão vai ficando por aqui. Bebel, obrigado pela presença. Boa sorte nessa caminhada. Que você continue representando os professores com toda essa excelência que você tem representado. E, gente, é isso. Na próxima semana a gente volta. Um abraço.